Olá, crianças, tudo bem? Hoje a nossa atividade é a atividade de matemática, dos números 1 até o número 10. Primeiro, vamos às contagens dos nossos números, do número 1 ao número 10. Vamos lá! Comigo, todo mundo junto, tá? Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez. Agora, para a nossa atividade de hoje, vocês vão precisar de quadrados, assim, de folha colorida ou folha de sulfite, o que vocês tiverem em casa, tá? Pode ser folha de sulfite mesmo, não tem problema. Canetinha preta e tampinhas de garrafa pet ou aquelas tampinhas de leite. Caso vocês não tenham as tampinhas, pode ser também feijões, tá bom? Hoje a nossa atividade vai funcionar assim, cada quadrado desse vai ser escrito um número. O adulto que está com você vai escrever um número, do número 1 ao número 10. Cada quadrado vai ser escrito um número, tá bom? Vou mostrar para vocês como vamos fazer esses números. Então, vamos lá! Assim, número 1 e uma bolinha, assim, no número 1, tá bom? Que vale 1 bolinha. Número 2. Vamos fazer quantas bolinhas? 1, 2 bolinhas. Número 3, 1, 2, 3 bolinhas. Número 4, 1, 2, 3, 4. Número 5. 1, 2, 3, 4, 5. Agora o número 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Vocês que escolhem os lugares das bolinhas, tá bom? Número 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7, 8, 9, 10 bolinhas. Então, ficou assim os nossos números. Do número 1 ao número 10, tá? Então, os números, cada número deve conter uma bolinha assim conforme a sua quantidade, tá? Então, vamos lá agora começar as nossas atividades. Agora, a criança vai pegar cada número e vai contar a bolinha que está aqui e vai colocar uma tampinha ou um feijão em cima, tá? Então, vamos lá. Para o número 1. Número 1. Número 2. Vocês têm que contar com a professora, tá? Número 3. 1, 2, 3. Número 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Número 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Número 8. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Número 9. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8, 9, 10. Essa atividade, vocês podem fazer várias vezes ela, tá? Para vocês conseguirem começar a conhecer e reconhecer os números do número 1 ao número 10. Então, é isso, crianças, espero que vocês tenham gostado da nossa atividade de hoje. Ela serve muito para vocês praticarem a contagem e o reconhecimento dos números 1 ao número 10, tá bom? Beijos e até a próxima aula!